Este hino é uma homenagem a todas as vítimas do trágico acidente ali em Capitólio, Minas Gerais. Os que no Senhor dormirão, descansando já estão, aos heróis se reuniam, andirão a mais tempo para o céu. Junto nós encontraremos a lavada do Senhor, para sempre louvaremos com o poder que é o reino. Amém. 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 Amém.